Olá, amores! Hoje eu estou com o livro Ilhamas e Unicórnio que eu ganhei de presente da Natália Barreto e ela pediu a mim para fazer um colorido, que ela queria ver eu colorindo esse livro. Então, eu vou estar colorindo essa imagem aqui, dessa ilhama, tá? Eu vou estar usando aqui, hoje, essa marca de lápis, essa daqui é a lata, né? Porque eu tenho o Datilibra sem ser na lata, na caixa de papelão. Essa daqui vem com 24 cores, tá? Aqui diz que é um lápis profissional, artístico, é da Academia Royale e eles vêm assim na lata, para quem não conhece a latinha, né? Como é uma latinha só com 24 cores, então só tem uma bandeja, tá? Os que estão faltando é que eu já deixei separados aí para fazer o nosso desenho, tá? A caixa vai ficar aqui do lado, se eu precisar sentir necessidade de fazer mais alguma coisa aí, eu pego ali. Então, eu vou estar colorindo essa parte aqui dela e vou estar colorindo esse meu olhinho da orelha. Acho que eu vou começar pela orelha mesmo. Esse lápis, gente, ele não tem nome de cor nem número, tá? Ele só vem com aquele embrema da Tilibra, né? Esse A Academy, aqui é um A. Não sei se vocês conseguem aí, né? Enxergar, né? E tá escrito Tilibra. E não tem nada mais nesse lápis, tá? O ruim da gente fazer tutorial com esse tipo de lápis é por causa de não ter como a gente tá dando referência, tá? Então, eu vou estar usando esse rosa aqui para fazer aqui esse... Essa partezinha de dentro da orelhinha do ilhão. É bem de leve mesmo que eu quero aqui, então, eu tô passando bem fraquinho, porque é isso que eu quero. Bem fraquinho mesmo, tá? E aqui no... No nosso desenho, eu vou estar fazendo bem colorido, tá? Então, eu vou começar assim bem aleatoriamente. Eu vou estar usando o amarelo, que é o mais escuro da caixa. Tá? Então, eu vou estar fazendo aqui. Aqui. Então, eu vou estar deixando essa parte aqui, essa mantazinha que ela usa aí nas costas, bem coloridinho, tá? Agora, eu vou passar para o verde. Esses quadradinhos aqui pequenos, eu vou estar colorindo com o verde. Esse desenho não tem muita coisa para fazer, só que essas coisinhas que tem aqui, esses detalhezinhos da manta, são bem pequenininhos. Aqui, agora, essa parte toda, eu vou estar usando esse rosa, que é um rosa mais claro. Esse verde também, que eu usei, é um verde que tem mais claro ali, tá? É a tonalidade mais clara da caixa. Eu, agora, que eu estou experimentando o lápis, usar algum lápis, né, que eu queria dizer, algum lápis nesse papel. É, esse aqui tá indo de boa, né, não... É um papel bem liso, tá, gente? A folha dele também não é uma folha grossona, não, mas é uma folha bem grossinha, sim. Eu não sei se aquarelar, porque ele tem desenho dos dois lados da página, Eu não sei se aquarelar vai bem aqui, se acaba manchando do outro lado, né? Eu estou fazendo meu primeiro experimento aqui, eu não testei nada antes, tá? Esse aqui é o... Já é o teste no papel, já colorindo esse desenho pra vocês. Principalmente pra Natália Barreto, porque ela que me pediu que eu colorisse esse desenho. Não escolheu a imagem, né, mas pediu que eu fizesse esse desenho aqui pra vocês. Então, tá aí, gente. Então, tá aí, gente. Não, ele pega bem, tá? É que aqui eu tô fazendo com cuidado, porque tem uns quadradinhos, eu não quero pintar dentro dos quadradinhos, né? Então, eu tô tendo um pouquinho de cuidado aí pra fazer. Agora, esses zigue-zagues que tem aqui também, vou estar usando o amarelo, mas é outro amarelo, tá? Eu aqui usei esse amarelo. E essa tonalidade é um pouquinho mais clara. Não é aqui, ó... Não é tão mais clara, mas é mais clara, tá? Poderia estar usando o mesmo, né? Não tem importância nenhuma, mas... Bom, agora nessa parte aqui eu vou estar usando esse laranja, nesse outro aqui eu vou estar usando esse rosa. E nesse outrozinho eu vou estar usando esse pêssego, tá? E vou colorindo e... Porque eu vou ficar repetindo aí, não tem graça, né? Gente, eu tô prosseguindo aqui, um colorido. Tô usando esse verde aqui agora. E como esses triângulos aqui se combinam com o de baixo, eu resolvi fazer eles como se fossem inteiros, tá? Tem essa faixa aqui, mas eu uni os quadradinhos, porque assim eu acabo fazendo menos colorido aí, assim... Fazendo muita mescla, né, de cor, né? Vou colocando mais uma cor, repetindo, né? Mas agora eu vou estar repetindo. O amarelo que eu usei aqui é o que eu vou estar usando aqui, ó. E esse amarelo é bem bonito. E esse lápis aqui, ele desliza perfeitamente nesse papel. A parte daqui, eu já vou fazer com aquele azul que eu usei aqui no fundo, tá? Podia ter usado laranja, mas aqui eu vou estar usando diferente. Que aí eu não tô fazendo igual lá, né? Amarelo, que nem tipo aqui, né? E esses babadinhos ali, eu vou estar usando esse rosa, tá? Vou estar usando esse rosa aqui nessas bolotinhas penduradas. Eu falei babadinho? É tipo um babadinho aí na capa, né? Na colchazinha que ele tem aí em cima das costas, tá? Eu fiz só alguns aqui pra vocês verem, né? E aí agora eu desenvolvo aí o restinho, tá? Aqui tem essa esfera aqui, parece mais um sol, né? Porque tem essas risquinhas. Então, esses risquinhos aqui, ó, eu vou estar pintando de laranja. Todos esses risquinhos aqui, tá? Fazendo de laranja. E essa parte de dentro, eu vou fazer de amarelo, mas não vou usar lápis de cor, tá? Não, tá bom, por aí tá bom. E aqui eu vou estar usando aquele amarelo mais forte aqui pra preencher esses risquinhos aqui, tá? Vou até ir passando por cima aqui do laranja, que não tem problema nenhum, até eu faço mais rápido sem nenhum problema, tá? E é isso aí, a gente vai passar já pra outra parte. Bom, gente, agora eu vou pra aquela outra parte, né? Que eu acho bem divertida. Eu vou estar raspando aqui, ó, esse giz nessa montanha de trás, que eu vou fazer ela mais escura. Faz tempo que eu não raspo giz aqui, né? Geralmente eu faço passando no algodão. E na frente... Eu vou estar usando esse aqui. É uma diferença sutil aí, não é muita diferença. Tá? Esse daqui... Esse daqui... Tá pegando o amarelo também já pra... Passar aqui, ó. Eu já vou fazendo tudo por aqui. Então... Então, vamos lá. Ó, eu vou já usar o algodão que já tá sujo aqui mesmo, mas não tem problema, que não vai sair outra cor aqui. Quando a gente passa o algodão e passa o algodão aqui, é um efeito. Tá? Ele fica bem mais clarinho. Mas quando a gente passa o algodão em cima do que foi raspado, o efeito já é um outro, tá? O que passar aqui pra fora, eu vou depois limpar. Agora, eu vou passar esse aqui nesse verde aqui. Esse verde é o mais claro. O bom do giz pastel seco, é que além de ser rápido, prático, você também pode apagar o que passou, que saiu do seu desenho. Fica bem mais forte quando a gente passa dessa maneira, tá? A gente pode umedecer pra dar batidinhas, a gente pode estar usando cotonete. Então, existe várias técnicas aí, né? E eu não sou muito de estar usando assim, eu prefiro mais usar no modo seco. Mas eu já usei aqui ele também aquarelando e etc. Agora eu vou usar o outrozinho aqui pra passar no sol. Daqui a pouco a gente conserta essa bagunça toda, a gente passa o pincel, tá? Eu sei que tem gente aí que tá doido pra soprar. E deve tá soprando aí na câmera, né? Não sei como é que é. Dá uma certa relívia, as poeirinhas aí, né? Mas a gente já conserta isso já. Esse lado aqui vai ficar um chiquinho mais claro, mas é bom porque dá tipo um reflexo aí, viradinhas ali também. Agora a gente espana. Vamos espanar. E aí, ó. Eu tô com essa borracha aqui. Essa minha aqui é da Pentel, tá? Eu vou tá passando aqui. Eu uso muito também o lápis da Fábio, aquele lápis borracha. Agora eu tô usando esse aqui. Vou modificar um bocadinho meus materiais aí de trabalho, diversificar eles. Pra vocês entenderem que a gente pode usar várias coisas. Não precisa usar exatamente a mesma coisa, não, tá? Tem outras coisas também que se pode usar aí no nosso trabalho. Aqui no sol também deu uma borradinha. Pouca, mas deu. Então a gente passa também, gente. O giz passou aqui pra fora mesmo eu tendo feito ali em volta com o lápis de cor, né? Nota que o lápis de cor tá bem diferente. Agora essa ilhama. Ela tem a cara branquinha e o resto dessa ilhama nós podemos fazer ela de marrom, de um bege. Deixar ela toda branca, mas eu não quero deixar ela branca. Então eu vou tá usando esse ocre aqui. Cadê meu estilete que eu perdi aqui? Então, ó, vou tá raspando. E vou tá passando a mesma coisa. Se passar aí pra fora, é só limpar. Isso aqui é o bom do giz pastel. Brincar com o giz pastel, porque ele não dá problema. Vamos procurar aqui um algodão pra fazer essa nossa obra aí, que eu nem tinha pego. Vou pegar um aqui. Tá um pouquinho sujo de laranja, vou virar ele aqui ao contrário. Ó. E se a carinha dela ficar suja, a gente limpa. O que borrar, a gente limpa. E vai borrar mesmo. E não tem importância de borrar, não. Não se preocupe, que vai borrar e a pessoa vai ficar, meu Deus. Não, gente. Pode borrar tudo aí, sim. E depois limpa, fica perfeitinho, tá? Sem estresse, sem problema nenhum. Se eu precisar de raspar mais, eu raspo. Se não for suficiente o que eu raspei, vai deixar tudo uniforme. Ela tem as perninhas aqui também, que são também coloridas. Não pegue em cima do que já coloriu, tá? Não peguei essa parte aqui, né? Eu colori nas perninhas dela. Bom, disso é que a gente faz uma bagunça daquelas, né? Mas, sabendo que daqui a pouco a gente vai limpa tudo, e a bagunça acaba. E acaba rapidinho, gente. Essa bagunça é... Eu também podia estar aí com cotonete, passando com o maior cuidado, né? Mas, gente, não tem problema de passar, não. Ninguém precisa se estressar, porque vai passar. Ai, meu Deus, vai estragar meu colorido. Não, gente. Se você estivesse fazendo técnica úmida, aí já era, né? Mas a gente não tá fazendo técnica úmida. A gente tá fazendo técnica seca. E com a técnica seca, esses problemas não existem. Tá? A gente pode voltar aqui. Dá mais uma borrada aí. Esquenta a cabeça não, gente. Agora, vamos lá, ó, usar a nossa borrachinha aí, que vocês tiverem. Tiver aquela borracha quadrada, usa aí com cuidado, pra não tirar da onde vocês já coloriram. Tá? Porque aqui fora, tá tranquilo, tá? Giz pastel seco não vai estragar o seu trabalho. Agora, se for giz pastel oleoso, nem pensar, né? Se o algodão estiver úmido, também é impossível fazer isso. Mas com o algodão seco, com o tonete seco, não há problema. Se for giz pastel, não há problema. Eu vou usar o fosco. E eu uso o fosco. Fosco mate. Vocês podem usar o fosco, pode usar o semibrilho, o brilho, o que vocês preferirem, né? O que vocês gostarem no acabamento de vocês, tá? Ah, mas dá trabalho. Não, gente, não dá, não. Imagina vocês passarem lápis de cor nisso aqui. Quanto tempo vocês iam levar pra deixar isso bem uniforme com lápis de cor? Pensa. Pensa o tempo que vocês iam levar. Vocês rasparam ali, passaram o algodão, vápite, vápite. Agora só estão passando por volta aqui pra tirar aquele excessozinho que passou pra fora. Gente, é muito rápido, muito rápido, muito rápido. Já tá pronto, gente, ó. E a carinha dela é branca mesmo. Tá? Tá vendo? Esses matinhos que tem aqui embaixo, eu vou tá usando aqui, ó, esse verde aqui mais escuro da caixa. E vou tá fazendo eles aí, esses capinzinhos aí, tá? Tá? Em cima aqui tinha uma estrela e dois corações. Eu fiz com o amarelo e com o vermelho. Aqui embaixo também, ó, tem duas estrelas. Que eu tô fazendo essas duas estrelas aqui, ó, de amarelo. Esses desenhinhos que tem por fora aí, eu não vou fazer nada nisso. Vou deixar isso assim mesmo, tá? Essa coroa, acho que eu vou fazer ela de laranja em cima aqui desse cinto, igual eu fiz lá no coração, tá? Vai ficar uma cor aí, assim, como se fosse um marrom. Tá? Eu acabei de ir passando pra fora, gente. Mas também dá pra usar o bendito lápis borracha que está aqui, gente. Não fiz de propósito. Dá impressão até que eu fiz de propósito pra usar ele, né? Mas não fiz não, gente. Foi sem querer. Aqui nessa moldura aqui dentro, eu... É... Não sei se eu vou colorir. Eu vou terminar esses verdinhos aí. Enquanto isso eu vou amadurecendo a ideia aí, tá? Gente, eu acabei usando aquele verde água pra fazer a montura em volta e usei o verde claro mesmo que eu usei aqui na montanha. Só que aqui eu passei no algodão e passei aqui. Vocês notem que fica bem diferente. A montanha fica mais uniforme quando você raspa e passa o algodão. E aqui fica mais clarinho, tá? Então, fica diferente, sim. Eu ia passar azul aqui, mas pensei bem e achei melhor deixar assim mesmo. Tem um ditado que diz que às vezes menos é mais, tá? Às vezes você quer melhorar, acaba tirando a beleza no reparo que eu tô, ó... De giz de pastel seco. Então, é isso. Espero que a Natália Barreto tenha gostado, que vocês também tenham gostado. Se vocês gostaram desse livro, me contem se tem vontade de ter o livro e colorir. Ou se vocês têm um livro, se já coloriram essa imagem. Comentem aí o que acharam. Até o próximo vídeo, meus amores. Beijinhos e até a próxima. Bye, bye! Tchau, 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 tchau.